Uma caem atosida, rito nulo, recém lima e a aldeia Lesu, Hato Uduenaru, sedaukacesso, babemos. Residente aldeia Lesu, de mentino Sarmento, Hateten, a Ruhus e Timor-Leste restaura a independência to agora. Sira continua a enfrentar problema babemos. Tu ir de mentino, tempo udam, comunidade tem que utiliza udambem, ba necessidade diária, maibê bailoron. Comunidade tem que ir ao metro Ida, Hodi Kuru, Bemos. Comunidade tem que ir ao metro Ida, a Ruhus e Timor-Leste, a Ruhus e Timor-Leste, a Ruhus e Timor-Leste, a Ruhus e Timor-Leste, a Ruhus e Timor-Leste. Onde está o ministro, o ministro, o ministro, a Ruhus e Timor-Leste, a Ruhus e Timor-Leste, a Ruhus e Timor-Leste. De graça fundamenta, iha quedas tempo indonesia. População atosualu nenng nulurresen lima aceso babemata ng idadeit, maibê debitu be la suficiente. Ia ocupasang indonesia nyan, ate toa gara. Toa gara nene, kumundadi haunyan nene, kumundadi ia atosida hitun nulurresen lima. Total hot-hotu nene, iha de 865. Maka hau ukuunduranti tina hiranyalara nene, sira prapukaleu bakba peene. Peene ne, awadudende, aami alia lesu nene, iha beemataan idadeit. Idadeit, hoci rohan barohane ne, asumhwitu ba beeyu wandane beemaka agoradrauk. Aami uja ne, sa tempune beemaka udaan, antaune amsiinti badia. Kondubailorona peene araskaba ami. Nema phuindadrauk iha, iha drakuane, ne, peenees maka, aaa, tauheela bomba iha, ba bae ne, ma ibe phuindadrauk iha, nya, aras aate palio na. Aate man durantina nene, aami, atuwa uja mos, tam ba aate na, nema lauza iha. Nema, hansane, awadu, rekomendareit paa istadu. Tamba aami iha be, matambotni iha ruha, iha ida. Ida makiha, karaih naran, lesiu, lesiu oko, eh? Ah, lesiu oko, né? Fundaan, aami rekomendatea, na. Rekomendatea, na, deste ulu kera sami rekomendatea, to agora aami siakurana resultatudu. Administrador Posto Administrativo Hatu Udu, Município Ainaru, Segre Stilman declara, problema bemos ne, laos acontece dit ba aldea Lesu, mai bemos acontece ba aldea Ailora, raemer lau, baja no aldea Ainaru Kik, suku foho Ailiku. Segre Stilman informa, plano canaliza saun bemos ba aldea Hirakne, tama o na iha programa plano integrado município PDIM Tinang Uing. Agora, itakulia konabawa, demos, iha posto atudu, né? Ida nebemaka parte e estado, si dawka tau, ah, 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 considerasam ka ba plana, nebemaka iha aldea Lobo kita. Ato hateteehan, ne? Aldea Lesu, Ailora, aldea, ah, remeralau, oa, bahabalo, Ainaru Kikbalo, nebemaka partensipa, dirasam suku foho ailiku niña ma kongi haute, neha hausilisu to merkado suku foho ailiku niyan, ah, baeru da naran ampechul, ne itakulia, ne itakulia, konsidera, ne beet las isu. Tama nebemaka agoran, rao, ah, ah, nemos iha postatole, ne, iha batinan nida, ne itakulia plano be, ah, PDIM niyen, agora, ah, itakume sa, ah, propoena ona, iha be, matanida naran lizu oko, agorita tauo na hea plano, ah, nemos tamo na, ne itakulia, katak, bawein, ah, ah, se karek orsamento, ah, 2 mil 25 lima, kapital desumimento lima kongi haute, ah, baeru, lizu lima sa, tamo na iha, ah, tarjetu. Posto administrativo, hatu udo, composto, husi suku rua, hanesan suku forho ailiku, nos suku leo lima, honia total população, rihunsanulu, resintolu, atus lima, hitunulu, resinhat. Husi hatu udo, einaru, muijes magno, RTTL. Atuhetan informaçan faktuaiz non atuaiz, gete haluhan, inskreva iha kanal RTTL, hanenhan butan notificação. Fou comentario, na fahetutan va media social siraceluk. Fou comentario, na fahetutan va media social siraceluk.